O que é que eu sei? Uma guerra tá chegando e agora é mais eminente que tudo. E você aí, no alto do seu pedestal, cheio de sua sabedoria e frases de efeito. E até agora nada. Nenhuma ajuda, nenhuma resposta, nada. Será que você não vê que a gente tá desesperado? Ela só quer as perguntas certas. Desde quando você fuma? Desde os meus dezesseis. Mas você não tem como saber. Eu te devo desculpas. Então me fala. O que você tinha na cabeça? Chega o momento que a gente começa a se culpar. Culpa você? O que você tinha na cabeça na noite do orfanato, Victor? Nada! Mas eu vou sentir tanto a sua falta. Eu não sabia se você tava vivo. Se você tava morto. Você me machucou tanto. Eu não quero te perder de novo. Eu te amo. Você quebrou a perna de uma pessoa muito boa. Você matou milhares de inocentes. Você foi infeliz. E você vai ser infeliz sempre, Gabriela. Então eu confesso. Eu não vou sentir remorso nenhum do que eu vou fazer com você agora. Você vai cair num sono pro fundo. Quando você acordar. Você não vai se lembrar quem você é. Oi, amor. Tudo bem? Oi. Eu já tô indo pra aí. Tem que ver o presente que eu comprei pra você. Presente? Claro, amor. Vai dizer que não se lembrou da nossa data. Data? Você desejaria tirar da sua geladeira uma pizza especial feita com carinho pelo nosso chefe? O que é que foi, querida? O que te afliges? Cansei. Cansei de gente. Cansei de gente de tudo que é jeito. Ah, querido. Lembre-se. Amor em todas as coisas. E você é o quê? Uma Hare Krishna? Que legal, Ana. Parabéns. Obrigada. Então, mas tu não tem medo do confronto com a polícia? É, medo eu sempre tenho, né, Ju? Mas... O que eu vou fazer? Eu escrevo. Isso me ajuda bastante, né? Além disso... O que eu vou fazer, né? Oi, tudo bem? Tudo. Eu quero dois pratos do dia, por favor. Vai tomar alguma coisa? Pode ser uma água. Água, né? Uma água com ou sem gás? Sem gás. Isso. Quarenta e oito com trinta. Quarenta e oito. Tá bom. Ah, eu não tenho mais paciência. Não tenho, simplesmente. Muito obrigada. 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 Eu precisava de um furo de reportagem. Sei lá, descobri um podre da Morgana ou do Schneider pra deixar eles uma saia justa, alguma coisa assim. Tá maluca, Ana? Essa gente é perigosa. Eles podem acabar contigo. Podem acabar com a tua carreira como jornalista. Podem acabar com a tua carreira como jornalista.